Música Hi Scrappers, eu sou a Tami e eu tenho um blog que é a Scrapbook by Tami Hoje eu estou aqui para fazer uma indicação para vocês Vocês sempre me perguntam onde eu compro os meus materiais, quais são as lojas, indicações de pessoas Então eu gosto de fazer esses vídeos porque muita gente não tem acesso fácil nos materiais de Scrapbook E eu também não tenho acesso, gente Aqui na minha cidade não tem nenhuma loja de produtos para Scrapbook Muita coisa eu tenho que adaptar Tanto é que eu falo muito de adaptar materiais para vocês aqui no canal E hoje eu estou aqui para indicar a lojinha da Amari A Amari vende pelo Facebook, então é só você entrar Eu vou deixar um link aqui nos comentários Para você poder acessar e ir direto lá falar com a Amari Só que ela está com muita amiga, então corre Que daqui a pouco não vai dar para ela aceitar mais ninguém E ela me enviou um produto que eu achei muito legal, gente Porque como vocês sabem, eu ainda não tenho laminadora E apesar de querer muito, ela é muito cara, gente E para você conseguir aquele efeito de folho Você tem que ter a laminadora, uma impressora laser Ou produtos para você usar com estêncil, com carimbos Para poder ter aquele efeito de laminado E a Amari me enviou, olha que demais Esse pacotinho aqui de folhas metalizadas O efeito é muito lindo Pena que na câmera não dá para mostrar o quanto ele é brilhoso Nessa embalagem vem 20 folhas E 5 cores diferentes Vem um papel aqui, protegendo Então eu vou tirar ele E aqui são as 5 cores E é muito lindo Olha só Vem o prata, o azul, o dourado, o pink e o vermelho Olha isso, gente É muito lindo esse papel laminado Ele não é um folho, tá? Ó Ele é um papelzinho mesmo Com esse acabamento E eu achei demais Eu já fiz aqui do ladinho Vários recortes para vocês E vocês me perguntam Como que eu guardo o recorte já pronto Alguns elementos Olha só Vou tirar daqui para vocês verem Olha isso, gente Se não é a coisa mais linda Vocês conseguem ver o brilho que tem isso, gente? Então eu tenho os potinhos Tenho tags Que dá para você passar um cordãozinho por ela E amarrar assim, ó No potinho Que vai ficar muito fofo Tenho também as penas Tudo isso daqui Todos esses recortes Foram feitos com facas da Big Shot, tá? Então você pode usar tranquilamente na Big Shot Porque o efeito é incrível Fica muito lindo E aqui eu tenho as palavrinhas também E aqui, gente Eu tenho laços E eu vou montar um aqui grandão Para vocês verem Olha só Eu tenho uma faquinha Que ela corta As partes que você precisa Para fazer um laço E esse daqui vai ser um laço pink Então é muito fácil Ó, eu vou pegar aqui primeiro o tubinho E eu vou passar aqui Só para dar uma arredondada Venho com a cola Passo um pouquinho aqui no meio E dobro Uma parte do laço Passo mais um pouquinho aqui E dobro a segunda parte Nesse detalhezinho do meio Ele tem duas marcações Não sei se vai aparecer no vídeo Mas tem duas marcações aqui Que é para a gente dobrar E vai ficar assim Então essa parte aqui Vai aqui no meio E aí é só dobrar As laterais aqui para baixo E colar essa parte Bem no meio desse lacinho E vai ficar assim, gente Olha que fofo Fica muito lindo Você imagina fazer Para um convite Ou até mesmo Para a decoração De uma festinha Porque ele vai ficar Bem armadinho assim Decorando, né Uma latinha Uma caixinha O acabamento É muito lindo Eu tenho que tirar foto Para vocês verem Como é bonito Porque no vídeo Não aparece tanto A delicadeza Da cor, sabe É muito lindo E muitas meninas Me perguntam Como que podem Guardar esses recortes Assim Como se fosse Uma cartela de adesivos Tem como, Tami? Tem A Mari me enviou também Essa ferramenta aqui Que se chama Zyron E com ela Você pode fazer Cartelinhas de adesivo É claro Que tem a medida Aqui específica Que você não pode Passar desse tamanho Porque ela É pequena, gente Mas tem também A máquina Um pouco maior É só você falar Com a Mari E perguntar Para ela Quais as opções Que ela tem Que ela vai te mostrar Se você quiser ver Um review completo Dessa maquininha Eu mostro Nesse vídeo Aqui para vocês Foi a Mari Que me enviou também E ela vai ter Para vender Então corre Falar com ela Que além Da maquininha Ela vende Um refil A mais Para ela Então você Comprar a máquina E um refil extra É muito legal E você pode Então passar Aqui pela máquina Vários desses recortes E você vai ter aqui Gente A sua Fitinha de adesivos Isso daqui está adesivado já Está prontinho Para você usar Então é só você Passar a mão Assim Para todas as pecinhas Ficarem com cola E todo o excesso Da cola Sai Nesse plastiquinho Aqui Olha só A cola Vem nesse papelzinho Aqui Que é tipo Um papel vegetal E quando você Passa o seu recorte Ele fica Colado aqui E o excesso Da cola Vem para esse Plástico aqui Tá? Aí é só você pegar Esse plástico E jogar fora E aqui Gente Você tem O seu adesivo Prontinho Para poder usar A hora que você quiser Então com essa Maquininha Você pode Deixar todos Os seus recortes Já assim Cartelinhas Aí é só você Pegar Tirar daqui Olha só A cola É só você Tirar daqui E colar Onde você quiser Então eu acho Muito legal Essa máquina Para quem quer Fazer seus próprios Adesivos Tá? Esses recortes De palavras Gente Olha só Eles tem Um detalhezinho Aqui Do recorte Da palavrinha Da letrinha Que sempre Que você for usar É só tirar Tá? Aí ele vai ficar Perfeitinho assim Gente Eu tô adorando Esse papel Gente E a dica Desse papel É pra você Que como eu Não tem a laminadora E gostaria De ter assim Recortes Palavrinhas Com esse efeito Metalizado E eu acho Muito legal E não só Com a Big Shot Né? Você pode usar Também Os furadores Como eu já falei Pra vocês É só colocar O furador Aqui Ou então Pressionar O seu furador Se você tiver Alguma imagem Específica Tá? Que você vai ter Aqui A sua imagem Perfuradinha E com folio Já Que poupa Muito tempo Né gente? Então eu Tô adorando Esse papel Porque dá pra fazer Muita coisa Linda com ele Você pode aplicar Em álbum Em cartão Em páginas Que eu tenho certeza Que vai ficar Muito lindo E em breve Eu vou trazer Um passo a passo Aqui usando Esses recortes Que vocês vão Adorar Então se inscreve Aqui no canal Se você não for inscrito Deixe o seu like Se você gostou Desse vídeo Fiquem com Deus Beijinhos E tchau